Muito bem, grande Jonas! Jonas, como é que é sair do Nordeste e ir aí pra uma cidade do Sul do país? Como é que tá a temperatura aí, ô Jonas? Primeiramente gostaria de agradecer à TV Catulé por mais uma oportunidade aí, que a gente tá aqui ao vivo, aqui, diretamente do Rio Grande Sul, a terra do frio, pra quem é o Nordestinho? Frio, frio, frio! Então, assim, pra gente que é do Nordeste aqui, meu amigo, olha pra você, é como se estivesse entrando numa geladeira, que eu parecia um pinguim aqui. Me diga uma coisa, boa noite aí, meu amigo André, conta pra gente aí, você já reside há mais tempo aí no Sul do país ou você está aí também por causa do evento? Vamos lá, boa noite a todos que nos assistem aí, boa noite ao pessoal do Nordeste aí, que é minha terra, né, querida Itapetinga, terra da água pecuária, onde o nosso avô foi um dos fundadores da cidade, Manoel Quiabo, né? Boa noite a todos. Então, na realidade, eu já tenho um pouco mais de costume, né, com o frio, porque eu morei um tempo no exterior. Aqui no Sul, eu estou há exatamente três meses aqui também, pra pegar o clima daqui, né, receber o clima, sentir esse clima aqui, pro corpo se acostumar, se habituar, pra gente dar início nessa nova etapa aí, né, que é participar do Charco Paz. Legal, bacana. E me diga uma coisa, como é que foi pra você aí, Jonas? Como é que foi você chegar aí no Sul do país, né, a temperatura aí, aqui em Itapetinga, né, aqui está em torno de 15, sensação térmica aqui, deve estar uns 14 graus. Aí deve estar de 10 graus abaixo. Como é que está sendo isso aí, ô Jonas? Eu saí um pouco mais cedo da Itapetinga, justamente pra me adaptar aqui à temperatura aqui embaixo, porque a temperatura aqui é muito frio, né, não é só frio, a sensação térmica aqui é muito desgastante. Então, pra gente chegar até aqui, eu peguei o frio em São Paulo, peguei o frio em Florianópolis, e agora estou pegando o frio aqui em Torres, pra se adaptar nessa sensação térmica. Agora, me diga uma coisa, como é que estão aí os preparativos, né, como estão os preparativos aí pra esse evento que vai acontecer em outubro aí na cidade de Torres? Outra pergunta, a quantos quilômetros fica aí a cidade de Torres da capital gaúcha, Porto Alegre? É, fica aproximadamente, eu não sei dizer exatamente, acho que uns 200 quilômetros, dá mais ou menos duas horas de relógio daqui até Porto Alegre. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer a capital ainda não, porque eu vim por Florianópolis, né, eu tava no estado do Paraná, né, inclusive mandar um abraço aqui pra minha amiga, é, muito importante, tia Alice lá do Paraná, um abraço pra ela, um beijo, tia Alice, sinto saudade de vocês, e aqui, é, mais ou menos isso, tanto faz pra Florianópolis, quanto pra Porto Alegre, é mais ou menos a mesma distância. Ah, legal. 180 quilômetros. E aí, Jonas, como é que estão os preparativos aí pra prova, né, como é que estão os preparativos aí, né, pra luta que você vai, vai, é, 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 essa batalha, essa luta que você vai enfrentar, é, no mês de outubro, como é que estão os preparativos aí, em relação aos treinamentos, como é que estão os treinamentos aí, Jonas? Bem, o preparamento aqui tá sendo muito bom, tô junto com meu irmão, André de Souza, que além de ser meu irmão, é meu mestre, o meu professor, é o que tá me levando ao caminho aí do treinamento, ele que tá fazendo todo o meu treinamento aqui em Torres, então a gente tá jogando duro, né, estamos correndo pela manhã, indo pra academia, fazendo boxe, né, tomando muitos suplementos pra enxergar o peso também, que é 84 quilos, e tá sendo assim uma batalha muito grande, não pelo treinamento, mas pelo fio daqui de baixo também, então, graças a Deus, estamos se saindo cada dia mais, é, é, melhorando o nosso, o nosso trabalho, pra poder chegar lá, num dia do combate, pra jogar um belíssimo combate. Conta pra gente aí, André, fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí, no MMA, você me mostrou mais cedo, né, um monte de, tem cinturão, fala um pouquinho sobre as suas conquistas, André. Então, eu me chamo André de Souza Ferraz, já tenho 38 anos, pratico artes marciais desde os 9 anos, eu tive o privilégio de começar as artes marciais com o mestre Melo, né, do Kung Fu Xolim do Norte, aí em Tapetinga, em um projeto social da Concha, né, que se chamava Pequeno Long, naquela época, eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 8, e daí a gente engalçou. Em seguida, eu fui para a Caju, morar com meus pais adotivos, e lá eu comecei a praticar o judô com o professor Carlos Ferreira, né, que é o pai do Felipe Iwasaki, um dos inventores da Invest Guard, aí do jiu-jitsu. E aí eu dei seguimento, com 15, 16 anos, eu comecei a lutar vale tudo, e não parei mais. Hoje eu sou detentor do cinturão do Selva Combat, na categoria 84 quilos, desde 2016 eu sou invicto no evento, tenho o cinturão do BFC, Buenos Aires Fight Championship, que é onde eu morei durante mais ou menos um ano, né, eu morei em Córdoba, na Argentina. Na realidade, eu moro lá, né, estou esses dois anos aqui no Brasil, devido à pandemia, essa situação toda. Sou campeão do circuito argentino, de kickbox também, e campeão em jiu-jitsu da seletiva de Abu Dhabi, que é o campeonato mundial, de Emirados Árabes, no Amadeu Teixeira, em 2013. Entre fora isso, temos outros títulos, de Muay Thai, de kickbox, temos o brasileiro de kickbox, também sou campeão brasileiro de kickbox, e agora, recebendo essa grande oportunidade aqui, de antemão, quero agradecer a TV Catolet, que está abrindo espaço para a gente aí, divulgar em primeira mão aí, uma grande surpresa, que eu fui o único brasileiro esse ano, após dois anos parado, afastado dos octógrafos, devido a uma fratura no manubro, a qual, quando eu saí de tapetinho, eu já estava com essa fratura, e aí eu recebi agora o convite, já assinei o contrato para lutar o XFC na Itália, na cidade da Fórmula 1, em Monza, disputando o título mundial, e agora estamos vendo a questão da pandemia, para viajar para a Itália, que a gente sabe que não está tendo acesso para entrar no país lá, mas assim que liberar, eu vou estar lá representando o Brasil, disputa de cinturão, título mundial. Legal, então há quanto tempo você está nessa área aí de artes marciais, então desde criança, você começou aqui na Concha, você falou o nome do seu professor aí, André, então há bastante tempo, você é filho aqui da terra, filho de um dos, vocês são filhos de fundadores aqui de Itapetinga? É isso mesmo? E, por favor, Manoel Francisco Quiabo, ele é a história cronológica de Itapetinga, quando era Itatinga, ele era um dos que traziam o pessoal para a cidade, para trabalhar, e assim fundaram a comunidade, a cidade chamada Itatinga, Manoel Fru Carvalho, é o meio do Francisco Quiabo, o grupo dele, apelido Manoel Quiabo, e naquela época existia a família Carvalho, e a família dos Pinheiros, e aí essas duas famílias aí, criaram essa cidade maravilhosa aí, que é Itapetinga. E aí, há quanto tempo você não vem em Itapetinga, André? Eu saí de Itapetinga, na realidade, eu sempre fico em indas e vindas, e Itapetinga, eu até falo com o meu irmão que é uma coisa engraçada, às vezes eu saio de Itapetinga e falo, acho que eu só volto daqui uns dois anos aqui para visitar minha família, por três meses depois eu estou na cidade, é bem atrativa para mim. Eu saí daí em 2017 para a Argentina, e retornei em 2019, vai fazer um ano mais ou menos, que eu estava em Itapetinga. Ah, legal. Bacana. Então, os preparativos aí para essa luta, no mês de outubro, esse evento vai envolver quantos atletas, assim, mais ou menos, Jonas? Jonas ou André? Jonas? Esse evento vai envolver muitos atletas, não só aqui no Brasil, mas de fora também. Eu creio que vai ser uma... uma curta aí de mais ou menos umas 16, 14 lutas, né, meu irmão? É, mais ou menos aí, onde vai ter o K1, a gente vai ter o MMA, né, com atletas daqui, daí da Bahia mesmo, são uns 27, né, Itabuna, Camacã, Itapetinga, é... Salvador, que está vindo para cá também, para esse grande evento. Então, assim, vai ter muitas lutas e muitos atletas muito bons também, não brasileiros, mas internacionais também. Então, assim, o preparo está sendo aí com a... com o Chato Fátia aí, que está aí à frente aí, né, fazendo esse trabalho todinho e convidando, dando assistência a gente aqui também, no Rio Grande do Sul. Legal, bacana. Então, vai ter atleta de Camacã também aí, é minha cidade de Natal. aproveitar e mandar um abraço mais uma vez aqui para o secretário de esportes lá da cidade de Camacã, meu amigo André, inclusive vou até mandar o link aqui para ele, tá, mandar o link aqui para ele, meu amigo André, secretário de esportes lá da cidade de Camacã, que agora, no final de agosto, tá, e no aniversário da cidade, entre os dias 27 e 29 de agosto, vai acontecer aí o maior evento poliesportivo já realizado no município, tá, vai ser a Olimpíada do Cacau, é, amigo, Olimpíada do Cacau, lá em Camacã, entre os dias 27 e 28, 27 e 29, lá na Praça do Esporte, também conhecida, também, como a Praça Mário Batista, né, lá na cidade de Camacã, em frente lá, a voz do progresso, meu amigo Juvelino Brito, olha só, é, pessoal lá do canal, do Shark Fight Combat, tá mandando um recadinho aqui, câmera um aqui, por favor, produção, coloca na um aqui, Diego, sou o Diego Pitbull, que vai lutar contra o Jonas Ferraz, olha, tá mandando um recado aqui, o Diego, né, tá aqui, tá ligado aqui no programa, Liga do Esporte, quem mais aí? Boa noite, Gilson, um abraço do amigo, Robson Gomes, já falei aqui, há poucos instantes, do Rio, de Rio Verde e Goiás, tô assistindo ao vivo aqui, pessoal do Shark Fight Combat, valeu, obrigado aí pelo carinho, beleza, então você tá se preparando pra enfrentar aí o, o, o Diego, né, meu amigo Jonas? Sim, sim, tô aqui me preparando, né, no nível possível, é uma, né, faixa preta de Jiu Jitsu, praje de preto de Muay Thai, é, faixa preta de luta livre, e, vindo aí pra ele estar com essa, com essa grande chamada, eu que sou faixa roxa de Jiu Jitsu, né, praje de azul escuro de Muay Thai, né, um pouco mais baixo da graduação dele, receber esse convite, e a gente sempre fala, a gente pode perder a batalha, mas o convite a gente nunca perde, né, então, pra mim é uma honra estar lutando com faixa preta aqui do Rio Grande do Sul, que são de três modalidades, então pra mim tá sendo uma maravilha, e treinar, pra quem sabe, levar esse título aí pra etapa tiga. Inclusive, vou até fazer o André, ele acabou de receber o link, né, e vou, tô falando aqui ao vivo pra TV, e mandando áudio aqui no zap pra ele, vamos marcar aí pra gente bater um papo, viu André, aqui na TV Catalé, vamos agendar aí, viu, pra gente bater um papo aqui, no programa Liga do Esporte, Secretário de Esportes aí da cidade de Camacã, nossa cidade natal, a gente também tem que prestigiar, já vivi grandes emoções lá, na cidade de Camacã, foi onde tudo começou, minha carreira profissional, a gente não pode esquecer aí da nossa cidade, e nossa cidade mãe, né, portanto, um abraço aí, meu amigo, Secretário de Esportes de Camacã, meu amigo André, valeu, grande Jonas, grande André, Itapé-Tinguense aí no sul do país, acompanhando aqui o nosso programa Liga do Esporte, eu fiquei muito feliz, rapaz, eu não conhecia o Jonas, mas ele chegou aqui no nosso estúdio, falou, acompanham a TV Catolé, de onde eu estiver, estou sempre acompanhando o programa, fiquei muito feliz aí de você estar sempre nos prestigiando, viu Jonas? Eu quero agradecer o Catolé, vou estar sempre ali nas costas aí, não só para mim, mas para o presidente de Itapé-Tinga, e levando o Esporte, não só para Itapé-Tinga, mas para o Brasil, muito da coisa. Ô Gilson, diga aí André, pode? Gilson, opa, diga aí André, Pode. Ó, o Secretário André de Camacã, quero mandar um abraço também a ele, que é meu amigo especial também, tá? Se vem em Camacã e lutar esse evento Shark Fight agora, é que em 2015 ou 16, por aí, o André, já secretário de Esporte da cidade, abriu as portas para a gente fazer o nosso evento lá, o grande evento chamado Selva Combat, e aí a gente conseguiu destacar vários talentos, André é bem dedicado, o secretário bem, bem, é uma pessoa que, é, ele se dedica ao esporte, entendeu? Abriu as portas lá, trouxe esse mega evento para a cidade dele, e hoje tem grande talento aí, saindo de Camacã, é graças ao André aí, tá? Pois é, o André diz que é fã da TV Catolé, e vai sim participar aqui do programa, rapaz, o André, ele é uma figuraça, né, o André é jovem, um cara que tem assim, pensa muito para frente, né, muito empenhado, muito dedicado, e não é à toa que o esporte de Camacã está assim, com toda essa dimensão, né, graças aí, claro, o apoio da Prefeitura Municipal, na outra gestão, na pessoa do prefeito, o Zéu da Ambulância, fez uma ótima gestão lá em Camacã, agora, na época, Paulo César, né, que era o vice, agora, Paulo, que é o prefeito lá de Camacã, dando sequência, e muitas conquistas lá para o município, e o esporte lá está muito bacana, inclusive, investiu bastante na seleção, tá, em 2019, a seleção foi muito além, né, assim, chegou até, se não me engano, acho que as oitavas de final, se não me engano, do Campeonato Intermunicipal, e está apoiando todas as modalidades, eu lembro muito bem, viu, André, desse evento que aconteceu lá na cidade de Camacã. meu amigo André, meus amigos André e Jonas, obrigado pela participação, daqui até outubro, muita água vai rolar, muito frio, vocês irão sentir, e qualquer novidade que tiver por aí, né, com os organizadores do evento, enfim, nos mantém informados aqui no programa Liga do Esporte, da TV Catolé, viu, André? Então, Gilson, muito obrigado à TV Catolé, quero aqui agradecer a vocês, né, a oportunidade, esse carinho enorme que vocês estão dando, a meu irmão, por ter vindo de Tapetinga, esse apoio que foi muito importante, a TV Catolé ter divulgado o trabalho dele, para que ele pudesse ter conseguido patrocinadores, para chegar até aqui na cidade de Toys, a gente sabe que não é fácil, agradecer aí ao João de Deus, a Prefeitura Municipal, ao Prefeito Municipal aí, né, ao Secretário de Esporte, entre outras pessoas aí, que vieram apoiando, então, de antemão, quero aqui convidar, tá, a todos a participar, do evento, via link, né, vamos ter o ouvido do evento, no PPV, o Shark Fight, aqui na cidade do Rio Grande do Sul, em Torres, evento profissional esse, que vai ser três disputas de cinturão, eletrizante, né, com atletas da Argentina, Uruguai, Brasil, de todo canto do Brasil, praticamente, quase 70% do Estado brasileiro, vai estar aqui pessoalmente, e nós vamos estar representando aí, é, o nosso Nordeste, né, é, principalmente o meu irmão aqui, né, que veio agora, e a gente, crê que mais uma vez, a gente vai trazer essa vitória para a Bahia. Valeu, valeu, grande Jonas, obrigado, viu Jonas, sua participação mais uma vez aqui, nosso programa Liga do Esporte, boa sorte, aí, e qualquer informação que tiver aí para a gente, né, pode passar aí, o espaço está sempre aberto aqui para vocês, viu Jonas? Obrigado novamente pela TV Catulé, obrigado João de Deus, obrigado a todos os tapetinhenses, estamos juntos. obrigado também ao Shark Fight, né, a coordenação aí, porque sem eles, esse evento não estaria sendo realizado, né, é, agradecer eles a oportunidade, né, e o carinho que ele tem com a gente, nordestino, ou de outros estados, é que, a gente sabe que tem muito talento aqui também, e ele saiu escolhendo no Brasil, e nós fomos um dos escolhidos, então, a direção Shark Fight aí, né, muito obrigado, está de parabéns, e muito obrigado pelo convite. Valeu, valeu, ao vivo aqui com Jonas e André, eles são itapetiguenso, direto da cidade de Torres, lá no estado do Rio Grande do Sul, valeu, valeu, obrigado aí, um abraço para toda essa turma, viu?